E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Drive Club Continuando aí a nossa série, agora é a parte número 3, então let's go! Vamos que vamos aí, continuar essa série louca aqui ó, Start Line Vamos lá aqui para as próximas corridas, deixa eu ver... Tá, agora a gente vai jogar de Pagani cara, vamos que vamos Pessoal que tá acompanhando aí essa série, não esqueçam de avaliar os vídeos clicando no gostei e adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito galera, a divulgar o vídeo e o canal, vamos que vamos, que o racha é frenético agora hein Peraí, peraí, deixa eu baixar um pouquinho aqui que tá meio alto Pronto Oh meu Deus Ó, 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 ó Peraí, deixa eu baixar um pouquinho aqui ó, ó, ó Cosa, ó, 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 ó Tá, ó, ó, ó E aí Vamos no Drift Ah, não foi Putz Eu vou puxar um Drift ali Mas só que não Caraca Caralho, mano Tem umas curvinhas chatas nessa pista, hein, velho Malandrovski Mas beleza, primeira corrida aqui A gente chegou em primeiro Termine entre os três primeiros Alcança uma velocidade de pelo menos 283 km por hora Tempo de 2 minutos 32 segundos ou menos Tranquilo Ganhamos as três estrelas Bora lá pra próxima corridinha, cara Putz, eu nem tinha visto ali Os desafios, né, cara Das estrelas, né, meu Vamos jogar essa aqui Essa série aqui R8, Audi Que é bem legal São duas corridas Termine entre os três primeiros Uma velocidade pelo menos Tá Beleza Vamos lá Deixa eu mudar a cor aqui da Da bagaça, velho Deixa eu ver Ah, vermelhão é de lei, né, velho Teve até um amigo meu aí, o Paulo É, inscrito também, né, do meu canal Que falou que lembrou Esse carro lembrou o carro do Need for Speed Carbon, né, meu É o carro do último vilão lá Que a gente enfrenta, né O carinha de bonezinho Das antigas, velho Esse é das antigas Ih, tá chovendo, hein Mano, linda essa pista, hein, cara Esse gráfico aqui é animal Bom, durante a corrida Eu tento comentar menos, galera Porque eu tenho que me concentrar aqui, beleza Só comento o necessário mesmo Oh Mano, escorrega, hein Bicho escorrega na chuva, velho Uma coisa que eu sinto falta aqui É a buzina, velho Não tem buzina Segura Nesse jogo aqui, galera Não adianta querer bater Os oponentes ali, tá beleza Bater e tentar cortar caminho Que a gente leva penalidade E aí o prejuízo é maior Que atrasa a corrida da gente O carro para Perde a velocidade Enfim A gente toma ali uma Um puxãozinho de orelha Tipo, é Não pode fazer isso não Tá pensando em que é zoeira, velho O negócio é, né É sério, mano Ó, ó, ó Ó Puta, eu vi isso acontecer, cara Eu falei Caraca, mano Como é que eu vou entrar nessa curva Merda Só que aqui é o seguinte, cara Aqui é vida louca, mano Só que não, hein Ah, não acredito nisso Que eu vou perder essa corrida Olha lá, ó Tomei penalidade, mas beleza Põe na conta do Abreu aí Se eu não pagar, nem eu Pronto Cheguei na frente da Laurinha Walker Caramba, 241 km Isso é suave, né, meu Vamos ver qual que é a próxima corrida Termina entre os três primeiros Tempo de volta 1 minuto e 38 segundos Puta, olha o breu, cara Olha o breu O começo da corrida é importantíssimo, cara Vai, tá vendo? Olha a merda Porque a gente não pode deixar os primeiros ali se distanciar muito, velho E depois pra tirar a diferença é foda Mas aqui são quatro voltas, mano É circuito Estão de boas Olha o breu Acho que ali na frente vai ter tipo uma rampinha Que zoa o barato Aqui, ó Tem que dar uma freada Não tem jeito Ai, freiei demais Só que não É, malandrão Aqui na madruga Aqui, ó Correndo no breu Chovendo A milhão A milhão E ali na frente tem uma curva Baçada, mano Ah, eu tenho que fazer uma volta em menos de 1 minuto e 38 segundos, né Nem me liguei nisso Vamos lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentar dar uma caprichada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Caramba, esse Renault é bem louco, hein, meu Esportivo nervoso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pela frente Pra gente fazer Tá Tá, vamos jogar essa corrida aqui Aí no último vídeo a gente joga essa Né Esse finalzinho aqui, que deve ser uma série com quatro corridas Eu vou jogar mais essa daqui, ó O que que temos aqui? Um circuito McLaren Puta, essa corrida é chata, galera Puta, essa corrida é chata, mano Complicada Vou até mudar a cor do meu carro Porque eu quero uma cor bem de boas Pretona Cadê? Preto, velho Vai assim mesmo, vai Se for o que eu tô pensando Se for aquela corrida de oito voltas Complicada, velho Deixa eu ver Nossa, é ela mesmo Oito voltas, mano Essa corrida aqui é tensa Demora Mas vamos lá Vamos jogar ela aqui pra finalizar o vídeo Como eu disse, né O começo da corrida aqui é importantíssimo Olha essa curva Olha essa curva O bagulho dá um nó no meu cérebro, mano Aquele pelotão na frente que é foda, velho Não posso deixar eles ir embora Se não, depois pra pegar, mano Tá aqui, pário Tá aqui, pário Tá aqui, pário Cara, eu vou até me concentrar, essa corrida aqui é complicada galera É complicadinha Tá todo mundo aqui na mesma balada, mas não vacilo né Já era Beleza, primeiro Ó, ó Agora muda tudo velho, a pista molhada deixa muito mais difícil Tanto pra fazer as curvas cara, como pra ver a pista Quando você tá em primeira, é até pior que você não tem tipo uma noção, tá ligado Ó Olha a chuva mano, olha a chuva Nem pra cair uma chuva dessa aqui em São Paulo né Merda Mano, terceira volta ainda hein Terceira volta Puta, segura Tem uma parte da pista que engana gente Você não pode empolgar muito na aceleração, tá ligado Ó, ó, tá vendo? Puta que pariu, tava indo tão bem mano É porque a pista assim vira uma pista de gelo, tá ligado? Realmente fica muito mais complicado Ah, filho da mãe, me passou Tava demorando Só que é vida louca aqui velho Vida louca, eu não entrego os pontos fácil assim não Imagine essa chuva e a noite, nessa pista Mano, eu não quero nem saber de drift Sinto muito Tava demorando Não, puta Não, puta Uma coisa aqui é o seguinte também É que se O carro Girar E a gente tem que retornar a corrida Mano, já era Pode reiniciar, aqui não dá Aqui não tem aquelas coisas que nem tem No Forza Horizon Que é o Retroceder lá Não sei o que, tá ligado Replay instantâneo, sei lá Um negócio assim Aqui não tem, bateu já era Tem que voltar a corrida Tem que tentar de novo E aqui não tem boi não Não sei o que, tá ligado Última volta Vamos dobrar a tensão agora Porque, né Olha Cuidado Os caras estão atrás de mim Só esperando eu vacilar uma vez E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.